Falei meu Deus, o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o réu aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força pra essa moza me fazer feliz E o destino não quis me ver Como raiz de uma flor de lice E foi as em que eu vi no seu amor Na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria Meu jardim da vida ressecou ou morreu Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu Meu jardim da vida ressecou ou morreu Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu Que brotou Maria, nem margarida nasceu